E vai começar a magacena! E ae, churanha depilada, beleza, mano? Vamos aqui no Battle Royale, aqui no Síndrome, mano! Síndrome nível 8, ele tem menos dano, tá ligado? Tipo, ele recebe 30% menos de dano. Vamos aqui, ó, de costas, já pegar... É, mano, já pegamos aqui, tem ali, tem ali, vamos ali buscar também. Mas não vou ficar de costas, não. Ah, mano! Ah, apertei o bagulho! Ah, olha o que você fez comigo, Panzerdog! Ah, esse bagulho correu, mano! Ai, eu não desespero, eu peguei a sniper, eu não queria... Ai, graças a Deus, veio! Filha da mãe, filha da mãe, tem um cara ali. Ai, vamos bandagear aqui e... Vem, vem, toma! Aê, mano, é nóis! Oh, vamos pegar a vida, pegar a vida. Vamos aqui, tem bandagem? Tem bandagem. Esse kit médico aqui. Vamos passar aqui. Ah, mano! Seu... Tá, traíra! Seu zurubu! Fica aí, espreita aí. Toma, tiro você também. Vai pra lá, vai pra lá! Sai daqui! Mete o pé! Aí deixa os caras se matar lá. Vamos lá, vamos... Eu tô me cagando aqui, velho. Ai! Aqui! Ha, 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 ha! Kit médico! Ai! Nunca valeu tanto esse bagulho! Faltou um risquinho ali. Ai, outro! Caralho, vocês são uma praga! Toma! Pei! Ah, isso! Uf! Não, sai pra lá que... Tem outro, mano! Ah, preciso bandagear, bandagear, bandagear. Preciso recarregar também. Acho que ele não me viu. Vou pegar essa caixa aqui. Ah, não, sai pra lá. Lá vem ele. Toma! Ei! Ah, cacete, mano! Não tem... Não pare de bandagear! Já tem outro ali! Que desespero! Ah, essas porcaria que você tem! Ah, cadê vida? Só quero vida, mano! Tô 3 de 8, mas eu quero mais! E pelo jeito, mano! Ainda falta 5. Vamos ver aqui em cima. Ah, eu tô sem. Não dá pra abrir ali. Ali não tem mais caixa. Pelo jeito também não tinha ninguém. Ah, tem 4. Aqui, acho que é uma caixa, é uma caixa, é uma caixa. Vai, vai. Por favor, coisinha verdinha. Ah! Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai, vamos pegar essa 12 aqui. Melhor, melhor! Uh! E aqui, tem mais coisa? Tem algum desgraçado aqui na espreita? Não, tem ninguém aqui. Então vamos abrir essa caixa aqui. Tem um cara de sniper. Que vida, isso! Vamos bandajar, ó. Vamos preencher tudo. No talo. É desperdício, mas talvez não tenha oportunidade. Faltam 3 aqui. Ali, ó. Eita! Deixa ele se entendendo. Vai, se matem. Vão, vão. Ah, não me viu! Toma! Toma, ele se honrou! Toma! É vitória, mano! Caralho, essa foi na crocodilagem, mano! Ô, paguei um pau, mano. Pra aquela skin lá, velho. A skin é muito louca, eu não tenho ela. Tá aí, completei missão. Quatro execuções. É isso aí. E aqui com o Deves, mano. Ele tem mais 30% de cadência de tiro. Tá no nível 10. Vamo pegar isso aqui. Cara, eu vou pegar a pistola pra me movimentar mais rápido. Vamo correr ali pra pegar essa caixa aqui. Vamo pegar. Melhor que nada, né? Eu tinha visto ali, ó. Vem! Toma, 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 toma! Tá, 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 tá! Vai, tá, 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 vai, vai! Que desgraçado! Tá ali, ó! Taca, 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 taca! Troca pra pistola, troca pra pistola! Ai, sai! Ai, meu Deus do céu! Sai pra lá, sai pra lá! Ai, ai, ai! Toma, toma, tiro aqui! Ai, não queria matar ele! Não era pra matar ele, não era pra matar ele! Sai pra lá! Não atirei em mim não, tio! Sai, 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 sai! Sai da frente! Corre, 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 corre! Ai! Sai do meu pé, mano! Peguei aqui uma caixa! O que que tem? Ah, RPG! Vamos lá! Ah, tá me chamando de cagão, é? Sou cagão mesmo? Que o bagulho é pra sobreviver! Você é todo covardão aí! Na verdade, eu também tinha, né? É, deixa ele! Metele fogueta! Ai, errei! Bosta! Ele vai vir pra cá? Aqui! Já vou agachadinho aqui! Não deu tempo de recarregar, mas a gente vai descarregar o pente todo que sobrou nele! Cadê? Cadê ele? Ali! Ah, moleque! Vem aqui, ó! Toma aí, Mr. Bean! Aqui, aqui, aqui! Bota a cara aí, mano! Vamos sair pra lá, vamos correr! A gente já assustou ele! Gente, pera aí, ó! Você viu o outro passando ali? Haha! A gente vai no... Ah, meu Deus! Mano! Vai! Ele vai ser empurrado pelo bagulho e nós vai... Ah, droga! Toma! Ah, ele tava longe demais! Não deu pra matar! Não fez nem cócega! Vamos recarregar, vamos recarregar! Ai! Pegar ele aqui! Toma, toma, toma! Taca, taca, taca! Vai, 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 vai! Taca, taca, taca! Vai, 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 vai! Uh! Nossa! Fiquei com nadinha de vida! Ai, meu Deus do céu! Sai, 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 sai! Coisa... Toma! Ah, não matei nada! Não fiz nada! É, seu cocô! Vamos fugir daqui! Mete o pé! Vai, mete o pé! Vamos, vamos... Ah, bandagear! Isso! Vamos lá! Kit médico! Bandage nele! Ah, recuperando a vida! Acabou meus... Kit médico, mano! Agora... Quero ver! Ai, mano! Olha! Ah, sai pra lá! Sai pra lá! Que esse carro, seu cuzão! Cadê? Ele tá no carro ainda? Não, saiu do carro ali! Ah, eu tô sem... Munição! Ah! Não funcionou meu blefe! Pensei que ele ia correr! Toma! Uh! Ha-ha! Segura esse RPG! Vamos pegar aqui! Ah, ele apareceu bem na hora! Vai, pega o kit médico e mete o pé! Só tem eu e ele! Vai! Toma, 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 toma! Vai, RPG! Vai, que vai ser minha última oportunidade! Mete a cara! Meteu a cara! Toma essa! Nossa senhora, mano! Essa vibrei! Papai! Ah, mano! Que é isso, tio! Matei cinco! Porra! Meu recorde foi seis, mano! Aqui, de snack! Vai! Vamos ver primeiro aqui! Cadê? Não tem uma caixa aqui, mano! Vai me deixar mesmo... Nossa, de faca! Ah, mano! Tá de... Brinquedo e time! Cadê as caixas que tinha aqui, mano? Deixou só a mesa! Cacilda, mano! Ali também já pegaram tudo! Ali não tem... Ali tem uma caixa! Ai, pelo amor de Deus! Isso! Bônus de tiro! Claro! Com a minha faca! Ah, Panzer! Vamos aqui, vamos aqui! Vai, vai, vai! Por favor! Por favor! Ah! Esculpa roxa! Vou meter bala em todo mundo! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, ainda mais com bônus! Cadê ele? Toma! Já segura a minha esculpa roxa! Ah, chupa a minha esculpa roxa! Vamos recarregar aqui! Ah, kit médico! Só o que me interessa! Vamos aqui, ó! Vamos no cantinho virar! Ah, não vai pegar pela retaguarda, não! Já usando aqui, bandageando! Até o cara de carro! Mas dá bem que o teu lendal! O teu lendal! É isso! Nós vai brilhar! Você vai ver se ele vier! Vamos pegar aqui! Não! Ah, rapa, liga! Toma! Tá na decadência! Decadência do adrenalina! Ai, meu Deus do céu! O outro colou aqui! Sai! Pra lá! Sai pra lá, satanás! Não, 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 não! Ai! Tô protegido aqui! Uh! Quase que eu nos arranque! Cacilda! Fui salvo pelo morro! Ai, mano! Ainda tem o cara de carro! Jesus, Maria José! Ali! Vem pra cá, não! Fica aí! Olha o cara de carro lá! Não, deixa ele se resolvendo! Ah, você vai vir... Tinha que vir pra cá! Toma! Toma! Ah! Tô na merda! Ah, me ralfou pra cacete! Ah, bandagei! Bandagem! Bandagem! Rola, rola, rola! Tá ali! Fugiu! Quer carregar! Minha escopeta! Vou ficar aqui em cima, sou trouxa! Ele foi lá bandagear também! Ou ele foi procurar bandagem! Vamos sair! Vamos mudar de posição! Não tá esperando, né? Tá aqui! Toma! Toma! Ai! Sai pra lá, tio! Sai pra lá! Sai! Esse negócio pra lá! Deixa eu morrer! Ah, moleque! Era tudo que eu queria! Já vamos chegar como? Recarrega aí, filhão! Pra você ver! Ah! Sobrevivi! Nem... Não, não vai... É tanto assim! Eu morri! Mas eu morri por último! Quem morre por último, morre melhor! E é assim! Ah, moleque! Tá aí, tá aí o ranking! Aê! Chupa a gringaiada! Esse é prazer! Porra! Quatro! Ah, se você gostou, deixa seu like! Se inscreve no canal! Não esquece que violência é só dentro do game! Fui! Tá aí, gente! Tá aí! Tchau! Tchau! Obrigado.